Depois de finalizar a votação da reforma, a Câmara votou e aprovou hoje o projeto de lei que altera as regras do CARF. O texto é uma das prioridades da agenda econômica do governo Lula, estava travando a votação e está, melhor dizendo ainda, travando a votação do arcabouço fiscal que retornou do Senado. A proposta estabelece uma regra favorável ao governo no caso de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que é o responsável por analisar processos entre contribuintes e o fisco. Já a análise do arcabouço fiscal vai ficar para agosto depois do recesso parlamentar, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira. Você estava chamando, Dantas? Pois não? Não, eu não queria atropelar essa outra pauta, mas é porque o Pavinato, ele tocou num ponto que ele é fundamental, e eu venho conversando com autoridades aqui, inclusive do Judiciário, que estão muito preocupadas com o encaminhamento das pautas legislativas no sentido de cada vez centralizar mais poder em Brasília. Vocês vão lembrar que o Paulo Guedes falava, menos Brasília, mais Brasil. E até os críticos que dizem, ah não, críticos a quem foi contra essa reforma tributária. Eu sou contra esse texto, porque esse texto não é o texto que foi proposto no governo passado, não tem nada a ver. Aquele texto tinha como gênese a descentralização, e esse tem como gênese a centralização. Eu quero dar um exemplo pra vocês, a discussão que foi essa história do piso da enfermagem. O governo querendo nacionalizar o piso da enfermagem, ele desconsidera não só as peculiaridades de cada estado, de cada cidade, cada município desse país. Você pega o município pobre, que não tem condição de pagar piso da enfermagem, como o município rico tem. Você desconsidera que existe piso da enfermagem, que a iniciativa privada não tem condição, muitas vezes, de bancar aquele piso da enfermagem. Quem vai bancar esse dinheiro? O próprio Supremo teve que mandar voltar e voltar essa história várias vezes. Aí o governo teve que pegar sete bi e jogar pra... Olha, não, nós vamos bancar. Quem tá bancando isso somos nós. Esse negócio de centralizar tá acabando com o federalismo, com a federação. Essa federação nossa não é só relativa, ela é fake. E isso tem a ver com o projeto de poder deste governo. Quanto mais centralização, pior. E isso envolve pauta de costumes, envolve pauta tributária, envolve tudo. Cada região tem a sua peculiaridade, cada estado tem o seu perfil, tem o seu cidadão, tem a sua cultura. Então, o que a gente tá fazendo é desrespeitar isso, é violar a Constituição. E a gente tá criando um problema muito maior, que eu não sei nem se o Supremo vai conseguir resolver. Agora, Zé, queria te ouvir justamente sobre a sequência dessa agenda econômica do governo no Congresso Nacional, como nós falamos, né? A reforma tributária foi aprovada ontem. Hoje, a votação das novas regras do CARF, que passou também. Agora, a previsão do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que na volta do recesso, em agosto, seja analisado o arcabouço fiscal. Olhando pro placar de ontem, pro resultado dessa votação, a reforma tributária, a tendência é também de aprovação do arcabouço fiscal, Zé? É a sequência dessa agenda econômica do governo tendo sucesso no Congresso, Zé? Olha, o presidente Lula e a equipe econômica privilegiaram, deram atenção máxima a esta agenda econômica, menos a reforma tributária, que não estava ali entre as prioridades do presidente Lula, do governo. A Arthur Lira e um grupo de empresários e de pessoas que apoiam atividades empresariais no Brasil, é que colocaram esse projeto debaixo do braço e decidiram aprová-lo de qualquer maneira. E a articulação foi muito bem feita. Ficam ali algumas histórias e algumas consequências desta decisão da Câmara dos Deputados. O projeto agora vai para o Senado, se for modificado, volta. O primeiro deles é o desenho da geografia da política que não mudou. A oposição tem ali até cento e vinte, né? É cento e dezoito, cento e vinte deputados que votam com a oposição. E isso ficou desenhado no painel eletrônico. O governo tem ali cerca de cento e quarenta. E se juntar com o centrão, aí dá a maioria e pronto. O centrão é como um aplicativo de transporte, um Uber. Ou seja, ele pega um presidente da República, um governo de um lado e leva pra outro. Só que ele cobra. E as cobranças já começaram. Então, são as primeiras consequências desta votação na madrugada desta quinta-feira. E hoje, né? Uma sexta-feira muito diferente, quórum alto lá no Congresso Nacional. Até agora, eu saí de lá, tinha quórum bom lá votando o CAF, né? E aí, o Lula viu aquela maioria e quer pegar a maioria pra ele. Convidou para o Palácio da Alvorada, uma reunião que está acontecendo neste momento, os líderes de partidos políticos e já discute, inclusive, uma possibilidade de entrada no governo de integrantes do centrão. Só que o centrão quer lugar de PT e PSB, né? Não vai, me disseram lá, nós não vamos ocupar o lugar de outro centrão, quer trocar seis por meia dúzia. E aí, Lula não quer, por exemplo, tirar o Eriton Dias de um ministério importante como desenvolvimento. Não quer dar para o centrão também o ministério da Saúde. Sobra muito pouco. Talvez o esporte, turismo e outro ministério lateral. E aí, há uma dificuldade. Agora, Vitor, eu ouvi muito lá no Congresso hoje o seguinte. Nós vamos dar um crédito, uma boa vontade à Lula, aprovando o CAF e o Acabouço Fiscal. Mas aí, no meio da tarde, era para votar três projetos hoje. O CAF, o Conselho da Administração e Recursos Financiais, era para votar o CAF, mudança do CAF, que dá quarenta, cinquenta bilhões de reais de arrecadação para o governo e com possibilidade de muito mais. São sete trilhões lá na Justiça de Impostos. Isso é um orçamento de um ano inteiro. Então, assim, o governo queria isso e mais o arcabouço e ainda aquele projeto do Boulos, lá de segurança alimentar. Aí, no meio da votação, desentenderam e ficou o arcabouço para o segundo semestre. É bem representativo do que está acontecendo, né? Esta instabilidade na base governista. Tanto a votação deixa, sim, lições e, principalmente, eu ouvi de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ah, de que erraram e deveriam colocar na mesa o projeto de reforma tributária do Paulo Guedes. E dizer, nós estamos defendendo, sim, a reforma tributária, porque sempre defendeu, né? A direita, ela é reformista, não se adapta a essa Constituição. Enfim, ouvi várias pessoas falando isso e defender o projeto do Paulo Guedes, né? Ficar com essa briga com o Tacísio, ficar com essa decisão de votar contra a qualquer custo, não foi uma boa medida. E política é isso mesmo. É uma tentativa de mudar, é uma tentativa de chegar a um ponto comum. Portanto, ficaram lições, sequelas e experiências desta votação, que é histórica, né? Esse projeto está sendo debatido há mais de quarenta anos. Pegaram sete bi, né, Zé? Pegaram sete bi prometendo entregar três projetos, entregaram um e agora estão querendo mais. Pois é, Mota, e pra você, o que é que a gente pode extrair da aprovação dessas duas pautas de interesse do governo no Congresso, né? Dessas duas vitórias, dá pra dizer, né? Do governo no Congresso. Ontem, a aprovação da reforma tributária, o grande destaque. Hoje, na sequência, a aprovação das mudanças nas regras do CARF, que agora beneficiam o governo em caso de empate nos julgamentos. O que a gente pode extrair disso? Qual é a fotografia que você faz da situação de momento das relações, do jogo de forças entre o governo e o Congresso Nacional, Mota? Eu acho que tem um aspecto que a gente precisa colocar aqui em discussão, que tem a ver com o que o Pavinato falou. Tem várias formas da gente abordar essa discussão da reforma tributária. Na minha opinião, tá claro que essa reforma não tem como objetivo beneficiar o contribuinte. Esse é o ponto de partida. Essa é uma reforma que beneficia quem cobra imposto, não quem paga. Essa é uma reforma que, essencialmente, beneficia o Estado. Algumas pessoas com quem eu falei disseram, não, mas Mota, olha só, essa reforma vai trazer mais equidade, mais eficiência. E aí, como vai ter mais eficiência para pagar o imposto, vai ficar mais fácil, em outras palavras, as empresas vão gastar menos tempo, menos mão de obra, e isso vai gerar um ganho de produtividade, que vai beneficiar a economia. E aí eu dei a minha opinião e eu falei, olha, eu posso fazer o argumento contrário. No momento em ficar mais fácil pagar imposto, o governo vai cobrar mais imposto, porque agora está mais fácil de pagar. Então, esse debate que nós estamos tendo aqui, ele está rolando na sociedade. Ele está rolando entre especialistas. Eu escuto especialistas dizendo, essa reforma vai resultar num aumento brutal de tributação em serviços, ou mensalidade escolar, a consulta médica, tudo isso vai aumentar muito. Outros dizem, não, o texto da PEC tem salvaguardas, que impedem o aumento da carga tributária. Olha, são duas pessoas que eu conheço, que eu confio, inteligentes, bem informadas, estão dizendo coisas opostas. Mas uma coisa, eu acho que a gente pode dizer com certeza. Esse projeto de reforma tributária, ele tem como objetivo principal beneficiar o Estado. E aí entra o debate da esquerda versus direita. Porque se você é conservador ou liberal, se você é de direita, você vai fazer primeiro uma reforma tributária que beneficie o contribuinte. Depois você faz outra que beneficie o Estado. A primeira reforma tributária, a mais necessária, é a que reduz o imposto. Não a que aumenta a eficiência do pagamento de imposto. E olha, eu estou falando isso, eu respeito quem tem uma visão diferente. Eu entendo a opinião de um governador, que do ponto de vista do gestor de uma máquina administrativa, vê benefícios nesse ganho de produtividade. Agora, eu como cidadão, como eleitor, eu quero uma reforma tributária que diminua o absurdo que eu pago de imposto. E, Pavinato, a gente viu como a grande arma do governo na aprovação da reforma, a liberação das emendas parlamentares. Será que a tendência é essa daqui pra frente? Isso vai se repetir também quando a discussão chegar ao Senado? Ou seja, a tendência é que, ao longo dos próximos meses, a qualquer momento de dificuldade do governo, em qualquer momento, melhor dizendo, de dificuldade do governo no Congresso, a aposta vai ser essa nas emendas? E é sustentável isso, Pavin? Tem uma música do Chico Buarque, na ápia do Almo Alandro, que eu acho linda. Ele diz o seguinte, pra se viver do amor, há que esquecer o amor. Há que se amar, sem se amar e soar como um trabalhador. Você tem que esquecer que você é de direita. Veja hoje, o presidente dos republicanos, ele veio falar do ex-presidente Bolsonaro e falar, Bolsonaro é um extremista, ele é extrema-direita. E republicanos é o quê? É extrema cara de pau. Porque foi do governo Lula, foi do governo Dilma, aí no Bolsonaro foi do governo Bolsonaro, em 2022 colou no Bolsonaro pra eleger um monte de gente e agora tá dizendo que ele é extremista. Então, não dá pra entender. Então, o que funciona nesse governo é, dá-me la plata, tem que falar em espanhol ainda, porque ele fala mais com o presidente da Argentina do que com os ministros. Então, se você tem que falar, dá-me la plata, funciona melhor. Dá-me la plata. É o que funciona nesse governo. Dá-me la plata, dá-me la ministério. Não tem partido de direita no Brasil. Não tem. Se tiver um novo, com todos os seus problemas, e apesar ainda da deputada que votou a favor da reforma, que pensou economicamente, talvez, não pensou constitucionalmente, mas é dá-me la plata. Vai falar que o PR é de direita? Não, faz-me rir. Vai falar que o União Brasil é de direita? O caldeirão do tinhoso? Vai falar que republicano é de... Não é. A gente tem partido de esquerda? Tem. Tem o PT, tem o PSOL. Porque no governo Bolsonaro, não tinha nenhum ministro do PT. Nenhuma empresa pública tinha gente do PT. Não tinha cargo de segundo escalão com o PT, nem com o PSOL. Então, pelo menos, por mais abjetas economicamente e humanitariamente falando que sejam as ideias desses partidos, eles têm uma coisa que os outros não têm, que é vergonha na cara. E isso a gente tem que reconhecer. PT, PSOL, eles têm vergonha na cara. Isso a gente não pode tirar deles. Então, agora, como eles sabem que os outros não têm, eles fazem o dinheirinho na mão, o lingerie no chão da Mela Plata e fizeram isso com o CARF, que talvez seja mais importante. Aliás, a curto prazo é mais importante que a reforma tributária para o PT, porque ele vai liberar um monte de dinheiro para o governo federal. Porque isso que foi aprovado pela Câmara do CARF, o que foi aprovado, Pavinato? Foi aprovado o tal voto de qualidade. Não precisa mais de CARF. O voto de qualidade, primeiro, é uma excrescência jurídica. Porque no direito, a gente tem o brocar do jurídico, que é a nossa matriz de direita romana, que é, em dúbio pró-réu, no empate, o réu ganha. Na dúvida, favorece-se o réu. Com esse voto de qualidade do CARF, é, na dúvida, pau no réu. No empate, o réu perde. É uma excrescência por onde quer que se olhe. E pra que CARF? CARF pra quê? Pra quem o CARF foi criado? Se eu posso resolver administrativamente um confronto tributário, eu levo lá no CARF e evito sobrecarregar o nosso judiciário, que já é sobrecarregado. Aí eu levo pro CARF ter esta palhaçada. Que isso é uma palhaçada. que no empate o réu perde, vai pro judiciário do... Então era melhor acabar com o CARF. Dantas, e voltando à questão da oposição, tá correta essa conclusão do pavinato? O Brasil não tem partido de direita? Lembro até que o Bolsonaro tentou viabilizar o próprio partido, né? O Aliança pelo Brasil durante o mandato dele enquanto presidente. Acabou nunca saindo do papel. Será que foi abandonada totalmente essa ideia, Dantas? E isso tá correto? Não temos partido de direita no Brasil? Ô, Brown, olha aqui. A turma do PL que votou a favor da reforma. Vê se vocês identificam algum nome de direita aqui. Antônio Carlos Rodrigues, Detinha, Diácobo, Ícaro de Valmir, João Carlos Bacelar, João Maia, Josimar Maranhãozinho. Esse EPF conhece. Júnior Lourenço, Júnior Mano, Luciano Vieira, Luiz Carlos Mota, Matheus Noronha, Robson Faria, pai do Fábio, Rosângela Reis, Samuel Viana, Tiririca, Vermelho, ué, Vermelho não é o hacker? Não, aqui é só o homônio. Vinícius Gurgel, Wellington Roberto e Zé, Zé Vitor. É. Ouvi falar de ninguém. Eu tenho certeza que 90% tiririca sim, tiririca sim. O tiririca é conservador, é. O, isso, olha, eles, a maioria não tem nem ideia do que quer ser de direita, do que quer ser de esquerda, eles vão, eles vão pela idolatria, vão atrás de um líder, né, de um pastor que os guie. O eleitor, na forma, no geral, não sabe nem, nem lembra mais em quem votou. Aliás, boa parte aqui, dessa vez melhorou um pouquinho, mas você pega o congresso e vai ver quem foi eleito com o voto direto do eleitor ou quem entrou ali na cota do partido por indicação e aí selecionado pelo cacique partidário. Por isso que eu digo, o sistema eleitoral é uma desgraça no Brasil. Não tem como gerar coisas boas, não tem como gerar políticos bons e os políticos que escolhem as autoridades, né, que vão pro judiciário, como é que faz que vão pro CARF, esse CARF é isso que o Pavinato falou. Aliás, não adianta nada, o sujeito perde no CARF e vai lá no Supremo. Então, não serve pra nada, servem pra fazer ali, colocar ali os conselheiros, fazer um pouco de... Ganham bem, ganham bem, ganham bem pra caramba. De política, é, bota o advogado amigo e tal, se eu quer ganhar o status ali e fazer um pouco de política. É isso, é isso, é disso que se trata. A maioria não tá nem acompanhando, sabe nem pra que que serve. CAD, CARF, olhar, eu fico me perguntando como é que o CAD permitiu que se criassem oligopólios e monopólios nesse país, em diversos setores. mencionei o petroquímico um dia desse, o próprio setor de proteína animal. São esses oligopólios e monopólios que o CARF deveria evitar, combater. Justamente pra quê? Pra que houvesse concorrência, pra que o consumidor fosse o beneficiário final da concorrência. Então, esses órgãos servem pra apadrinhamento político, pra troca de favor. É pra isso que serve. em noventa por cento dos casos. Reforma tributária, o seu princípio, usar uma premissa falsa pra aprovar um texto que ele é o contrário daquilo que se obtido. Ah, não, mas agora tem sexta básica nacional. Ótimo, não precisava de PEC pra isso. Ah, não, mas reduziu pra zero alíquota não sei o quê. Claro, a proposta original se queria aumentar em sessenta por cento alíquota, foi a associação dos supermercados que falou, ó, vocês vão quebrar tudo, vão fazer uma desgraça, as pessoas vão passar fome. Eu quero ler pra vocês um exemplo. O administrador de empresas João Luiz Mauardi publicou um tweet maravilhoso hoje porque ele tem uma empresa que faz simulações matemáticas por inteligência artificial, ele faz a simulação, ele fez a simulação a pedido de um cliente pra saber o impacto da reforma tributária que foi aprovada ontem, embora ela só será aplicada a partir de dois mil e vinte e seis, e isso favoreceu muitos votos, porque muitos dos políticos que apoiaram essa reforma apoiaram sem qualquer compromisso, porque ela não terá efeito agora. Tem muitos que nem estarão mais no mandato. Toca, toca essa reforma, eu quero é minhas emendas parlamentares. Aí, o João Mauardi botou no tweet o seguinte, olha, um amigo, dono de uma empresa de projetos com faturamento anual na faixa de dez milhões de reais, acima do simples, portanto, me pediu pra fazer a simulação de como ficaria a situação depois da implantação definitiva da reforma. O escritório presta serviços de engenharia e arquitetura, sendo o grande contratante de mão de obra especializada, que consome praticamente noventa por cento dos custos. Os demais são aluguel, energia, telefone, internet, papelaria, cafezinha, etc. Atualmente ele paga de piscofins pelo método cumulativo com uma alíquota de três vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento bruto e ISS a alíquota de cinco por cento também sobre o faturamento bruto. Logo, para uma receita de dez milhões ele paga oitocentos e sessenta e cinco mil reais com esses dois tributos que serão substituídos pelos IBS e CBS. Projeta-se que os novos tributos em conjunto terão uma alíquota mínima de vinte e cinco por cento não cumulativos. Vale dizer descontados os insumos exceto a mão de obra. No caso da empresa do meu amigo ele pagaria grosso modo sobre noventa por cento do faturamento vinte e cinco por cento de nove milhões são dois milhões duzentos e cinquenta mil ou seja quase três vezes o que ele paga atualmente. É esse o resultado da reforma tributária. Quando eu disse ontem que ele vai no coração da classe média ele vai no coração ele ataca o setor de serviços que representa setenta por cento do PIB nacional que emprega é o setor que mais emprega no país ele vai matar o setor de serviços a gente não vai sentir isso agora a gente vai sentir isso lá lá pra 2030 aí a gente vai começar a sentir. Então assim eu espero que a indústria consiga produzir os empregos as vagas de emprego pra absorver essa mão de obra porque o que vai ter de miserável não tá no DIBI. É isso mesmo Zé? Você acredita num impacto que a gente já vai sentir em pouco tempo da reforma tributária e um impacto negativo pra nossa economia Zé? Qual a sua expectativa? É todas as apostas que a gente ouviu lá nos debates do Congresso Nacional no sentido de destravar a economia do Brasil exatamente pela dificuldade emaranhado de impostos e vários exemplos a fábrica de calçados lá dizendo o seguinte um sapato que tenha cadastro é uma alíquota o outro que não tem cadastro é outro é considerado outro tipo de calçado o que tem feixe é outro um chinelo é outro o sorvete se for considerado sobremesa tem uma alíquota maior se for considerado sorvete só sorvete tem uma alíquota menor então assim é muito difícil ouvir empresas dizendo eu tenho trezentos e cinquenta funcionários técnicos altamente especializados gasto uma nota com trezentos e cinquenta funcionários para calcular o que eu tenho de pagar de impostos e levo multas e multas altas porque é uma grande empresa é uma multa lá de dez milhões né e aí ele dizendo olha eu quero simplificar para evitar para saber com certeza o que eu tenho de pagar pelo menos porque na verdade eu não sei se foi o Dantas que falou aqui sobre os cobradores de impostos acho que foi o Mota as empresas são cobradoras de impostos o empresário não paga imposto ela não tem imposto imposto de renda imposto pessoal empresa que pagar imposto quebra ela repassa imposto cobrado do consumidor só que os empresários eles vem com preocupação porque se o produto ficar caro demais não exporta não vende não consome então é prejuízo para ele ele não paga imposto ele só transfere mas ele tem que vender se ficar caro demais com o imposto a ser cobrado não não vai não vai vender esse foi o debate esta é a emenda existe um software no Ministério da Fazenda que roda a folha passar a a cobrança de impostos do ano passado com essa e há um aumento sim de arrecadação porque aumenta a base de de consumo aumenta a base de arrecadação a base real de arrecadação e aumentaria a arrecadação total agora haverá mudanças que nós só saberemos mesmo daqui a pouco mas eles já sabem já houve uma avaliação sobre isso inclusive com a participação de partidos de oposição nessa história Paulo Guedes apresentou a proposta interessante e muito da proposta de Paulo Guedes está nessa proposta aprovada na Câmara dos Deputados é é uma situação tão complexa a a situação brasileira na área tributária que levou a isso aí aprovar qualquer projeto e um meio termo de tudo né agora com certeza eu te digo os estados grandes produtores ganham com essa mudança que eu